Ouçam a mensagem do profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil, através do Espírito Santo por locução interior. Toda honra e toda glória merece Deus Pai. 23 de abril do ano 2001 Conheçam o caminho que leva ao vosso Pai e permaneçam fiéis a Ele. Não busquem mais nada a não ser o alimento espiritual. Fortaleçam-se na fé e na caridade e pratiquem somente o amor verdadeiro. Sejam prudentes e obedientes e façam o serviço que a vós foi predestinado. Entendam que sem a verdade não podem sobreviver. Que seus relacionamentos sejam de igualdade e não impeçam de entrar na vossa vida a justiça divina. Um grande escritor só pôde ver o valor de sua obra depois de muitos anos de luta pela liberdade. Quis ele sempre o bem para todos. Lutou com toda a força de seu coração e precisou sofrer muito. Não buscou um Deus só para si, mas no seu íntimo, queria que ninguém sofresse. Este conheceu o caminho que leva a Deus. Por isso, quer sempre que se compartilhem todos aqueles que entregam suas vidas por amor a Deus e aos seus irmãos. Muitos já escreveram tantas histórias, mas este escreve só o que vem do céu. Quis ele sempre ser um servidor só de Deus e conseguiu. Seus livros, palavras por palavras, foram ditadas por um mistério divino. Nem este mesmo que escreve sabe como isto se procede. E vós, meus filhos, só vivem lhe perguntando. Como é isto que acontece contigo que não paras mais de escrever? E este escritor também não sabe como se dá este mistério. Uma fonte que não se esvazia. Mela brota água sempre. E ninguém sabe de onde vem. Só se sabe que vem do fundo da terra. Mas onde está armazenada, ninguém vê. O mesmo mistério se dá com este escritor. Os assuntos são diferentes, mas a fonte de onde se recebe não tem fim. A palavra viva de Deus teria que um dia surgir. E coube a este varão por ser um homem que teme a Deus, que sabe amar a Virgem Maria e que dá valor a José, os quais formam a Sagrada Família. Digam-me, o que queres mais deste homem? Se acreditas, estás indo certo pelo caminho que leva a Deus. Mas se te incomodam estas palavras, é porque a verdade mexe contigo. Então procuras só criticá-lo. Tua vida é uma só, e ela não foi feita para desonrar o vosso Criador. O que vem ocorrendo neste fim dos tempos é uma liberdade de exagero e não de respeito. Está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e em suas palavras não se deve mexer. Mas agora estão mudando o que o vosso Salvador falou. Quem vier a mudar os seus ensinamentos, pode se considerar um réu na sua frente. Espírito Santo